Olá, meus amigos! Hoje eu trouxe um vídeo bem diferente o formato, um vídeo que vai vir a seguir. Hoje eu vou falar bem rapidamente aqui, só dando uma introdução do que será falado e bem ilustrado sobre os mecanismos que nós nos auto-sabotamos o tempo todo, diariamente. De todos os nossos comportamentos, sentimentos, emoções que geram comportamentos e que geram experiências. Desviam de alcançarmos os objetivos que tanto almejamos e vocês terão uma noção real, neuroquímica, quântica de como a meditação pode ser revolucionária na sua vida. Nós sempre trazemos aqui vídeos explicando sobre o quanto a meditação nos faz bem, nos interioriza, mas o vídeo a seguir vai trazer de uma forma bem ilustrativa, elucidativa, de como ocorre todo o processo em nosso cérebro. Então acompanhem a seguir e depois nos digam o que vocês acharam desse vídeo, porque para mim fez grande diferença e eu quis trazer aqui para vocês compartilhando para que a gente tenha cada vez mais lucidez sobre as nossas ações e principalmente do poder que possuímos. Inclusive esse mesmo vídeo está disponível no nosso outro canal do Réa Reprogramação Energética Ascensional onde eu e o Cris estamos à frente de um trabalho a pedido de uma egrégora El Furat que nos acompanha. Então um trabalho de terapeutas e se você se interessar em conhecer melhor o nosso trabalho, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o YouTube e o Instagram do Réa para você conhecer. Um grande abraço a vocês e prestem bastante atenção de como funciona todo esse mecanismo. Até mais, queridos! A maioria das pessoas acorda de manhã e começa a pensar nos problemas. Esses problemas estão ligados a certas memórias e essas memórias estão ligadas a certas pessoas e coisas. E seu cérebro, como um velho gravador, reproduz para você a mesma fita todos os dias. Se o seu cérebro é o registro do passado, no momento em que você começa o dia, já está pensando e vivendo no passado, cada uma de suas memórias está ligada às suas emoções. E as emoções são o produto final das suas experiências passadas. Assim, no momento em que você se lembra de seus problemas, de repente você sente infeliz, triste e a dor vem. A forma como você pensa, como você sente, cria o seu estado de ser. E em outras palavras, cria o seu caráter. Se o seu estado de ser, quando você começa o dia, está no passado, isso significa que seu passado, mais cedo ou mais tarde, se tornará seu futuro. Por exemplo, algo aconteceu ontem e te deixou com raiva. Hoje, você acorda e pensa sobre isso. E sente raiva de novo. Continue fazendo isso por mais dois dias e as pessoas vão pensar que você está tendo um dia ruim. Faça isso por uma semana e as pessoas vão pensar que você está de mau humor. Você continuará por muito tempo, logo a raiva se tornará parte de seu caráter. Você será conhecido como uma pessoa que está sempre com raiva. Então, como você pode ver, seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. O que significa que se você continuar pensando no passado, continuará criando a mesma vida para você no futuro. Mesmo sem perceber, você continua criando a mesma vida, vida que você nem gosta e é assim que geralmente acontece. Você acorda e pega seu celular. Abre seu Instagram, dá uma olhada no WhatsApp, lê alguns e-mails ou mensagens de texto e depois confere as notícias. E aí, finalmente, sente realmente conectado a tudo o que é conhecido em sua vida. E depois disso, você passa por uma série de comportamentos rotineiros. Você sai da sua cama sempre pelo mesmo lado, vai ao banheiro, toma uma xícara de café na sua xícara preferida e toma o banho, se veste e pega o mesmo ônibus ou dirige para o trabalho da mesma maneira. Finalmente, você começa a trabalhar e vê as mesmas pessoas que te causam sempre as mesmas reações emocionais. Quando o seu dia de trabalho termina, você volta correndo para a sua casa para fazer as mesmas coisas novamente. Amanhã, essa se torna sua rotina. E a rotina funciona como um programa de computador. Então, agora, é como se você tivesse perdido o seu livre-arbítrio para um programa e não mais você comanda o show, mas o programa no seu subconsciente. 95% de quem somos aos 35 anos é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes inatas, crenças e percepções que funcionam automaticamente, como um programa. Então, você pode dizer com sua mente 5% consciente eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ser livre, mas o corpo é executado por um programa diferente. Está colocando 5% de sua mente consciente contra 95% da sua mente subconsciente. É como colocar um cara magro, mediano, contra um levantador de peso de nível olímpico em uma competição de levantamento de peso. Não é de se admirar que você não consiga fazer mudanças significativas e acabe sempre voltando ao antigo programa, criando a mesma vida. Então, como você começa a fazer mudanças? Bem, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente de mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que entra a meditação. Através dessa prática da meditação, você pode aprender como alterar suas ondas cerebrais e deixá-las mais lentas. E quando você faz isso, do jeito certo, pode entrar naquele sistema operacional, onde você consegue finalmente começar a fazer mudanças fundamentais. A maioria das pessoas espera por uma crise, trauma, uma doença ou um diagnóstico para começar a mudar. A mensagem de Joy dispensa e está porque esperar que as coisas negativas aconteçam, você pode ser forçado a aprender, mudar em um estado de dor e sofrimento, ou pode escolher aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. A maioria das pessoas gasta 70% de sua vida em modo de sobrevivência. Elas vivem em estresse. Então, estão sempre antecipando o pior cenário com base nas suas experiências passadas. Diante do potencial infinito no campo quântico, eles literalmente escolhem as coisas negativas. Eles estão selecionando o pior resultado possível. É como olhar para um cardápio com uma infinidade de comidas e bebidas e escolher a pior opção possível. É assim que acontece. Toda vez que você se lembra do evento negativo que produz a mesma química em seu cérebro e corpo, é como esse evento estivesse ocorrendo novamente e você está enviando os mesmos sinais emocionais para o seu corpo. E, de certa forma, seu corpo é a sua mente inconsciente. Seu corpo não sabe a diferença. Ele pensa que o evento está realmente acontecendo. Agora, a maioria das pessoas está constantemente recriando seus estados emocionais negativos ao pensar constantemente neles. Então, quando chega a hora de desistir da emoção negativa, eles podem dizer eu realmente quero mudar. Mas o problema é que o corpo mais forte e a mente foi condicionado a emoções negativas por anos. O corpo já foi um servo, mas agora se tornou um mestre. De repente, quando você decide mudar e adentra o desconhecido, o corpo não gosta. Ele prefere sentir culpa, sofrimento, porque o que ele acha familiar e consegue prever é o desconhecido. O desconhecido é assustador. Entrar no desconhecido é como entrar em um rio profundo. O corpo sabe que você vai conseguir passar por outro lado do rio. Ele vai morrer. Fará de tudo o que puder para te impedir. É por isso que, no momento em que você começa a meditar, de repente, seu nariz começa a coçar. Você se lembra de uma tarefa importante que tinha que fazer. Do nada, você tem uma lembrança de 20 anos atrás. O corpo tem muitas ferramentas e usará cada uma delas para impedi-lo de entrar no desconhecido. O desconhecido é o melhor lugar para criar o seu futuro. E a maneira mais fácil de entrar no desconhecido é através da meditação. Quando estiver em um estado meditativo profundo, você pode começar a criar o seu futuro. Tipo, uma nova vida que você deseja. Que comportamentos você quer demonstrar. Que tipo de pessoa você quer ser. O ato de fechar os olhos mentalmente e ensaiar as coisas ou comportamentos você deseja em sua vida é a melhor maneira de criar o seu futuro. Se você estiver realmente presente, o cérebro não saberá a diferença entre imaginação e experiência de vida real. Através do ato da imaginação, você está instalando os programas e softwares de sua vida futura. Agora, seu cérebro não é mais um registro do passado. É um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, quem sabe você pode começar a agir como uma pessoa feliz. A parte mais difícil é ensinar emocionalmente ao seu corpo como será o futuro. Antes mesmo da experiência real, simplesmente imaginar não é o suficiente. Você precisa sentir emocionalmente em seu corpo e seus pensamentos são a linguagem do cérebro. Os sentimentos são a linguagem do corpo. É por meio de sentimentos, emoções, que seu corpo entende o que a sua mente está dizendo. Se você não sente nada, significa que seu corpo está recebendo o sinal. E é como se no seu quarto, o modem da internet estivesse funcionando. Mas você não consegue se conectar porque desligou o Wi-Fi do seu celular. No momento, você começa a sentir as emoções de seus pensamentos. Você se conecta à internet. E agora pode começar a fazer o download da sua vida futura. E você sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais esperar que o sucesso aconteça para se sentir bem-sucedido. Você precisa esperar pela riqueza para se sentir abundante. Você precisa esperar pelo seu novo relacionamento para se sentir amado, de acordo com o modelo quântico da realidade. No momento em que você começa a se sentir abundante e digno, você começa a caminhar em direção ao seu futuro. Agora, isso significa que você está se tornando o criador do seu futuro. Você não está mais vivendo como uma vítima e dizendo coisas como Eu sou assim por causa desta ou daquela pessoa ou tal experiência. Infelizmente, hoje muitas pessoas são vítimas de seus próprios pensamentos negativos do passado. A maioria das pessoas não percebe, mas aqui está o problema. Com esses pensamentos, não só os pensamentos, não significa que seja verdade. Vou repetir. Só porque você tem um pensamento, não significa que você deva agir de acordo com ele. Em média, você pensa de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. Então, sua vida não vai mudar muito, porque o mesmo pensamento leva às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam ao mesmo comportamento. O mesmo comportamento cria a mesma experiência. E a mesma experiência produz a mesma emoção. É por isso que é muito importante meditar. Para que você possa se tornar mais consciente de como você pensa, de como você age e de como você sente. Quanto mais consciente você estiver, menor a probabilidade de um pensamento indesejado passe despercebido por sua consciência. A palavra meditação significa familiarizar. Assim, à medida que você se familiarizar com os pensamentos, os comportamentos e as emoções do seu antigo eu, permite mais que eles influenciam e comecem a ter novos pensamentos. Condiciona o corpo a um novo estado emocional. E se você fizer isso por mais tempo o suficiente, esse novo estado emocional se tornará familiar para você. Criar um novo eu é como criar um novo jardim. Primeiro, você tem que se livrar das ervas daninhas e das pedras. Então, você precisa retirar as plantas do ano passado e preparar o solo. E só depois disso, você pode começar a plantar. Meditar, basicamente, funciona da mesma maneira. Você está preparando o jardim e não é um trabalho fácil. Treinar o seu corpo para sentar e meditar é como treinar um animal selvagem ou um cachorro. Você diz, sente e espere aqui, mas ele foge. Então, você pega e o traz de volta. Mas, é claro, ele foge de novo. E você o pega de novo e o traz de volta. No momento em que você começa a meditar, o seu corpo diz, Ei, são oito horas. Você normalmente lê e-mails e fica com raiva nessa hora. Mas, aqui, está você sentado e sem fazer nada. Você está cumprindo o horário. O que está acontecendo? Durante anos, ficamos bravos juntos nesse momento. E agora, de repente, você vai mudar assim? Então, o corpo começa a enviar sinais. O corpo está basicamente procurando por aquele estado químico previsível e não se importa que seja tóxico. Cada vez que você se torna consciente do que o seu corpo está fazendo, traz a atenção para o momento presente. Você está dizendo ao corpo que ele não é mais mente. Você é a mente agora. E agora, sua vontade está ficando maior que aquele programa do subconsciente anterior. E se você continuar fazendo isso, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, assim como um cachorro treinado, o corpo vai sentar e obedecer. Momento em que o corpo se entrega a uma liberação de energia, você passa de partícula a onda, de matéria a energia, e se liberta das correntes daquelas emoções que o mantêm preso ao passado familiar. Se você fizer isso por apenas uma semana, já começará a ver diferenças em sua vida. Você começará a se perceber, ficar mais atento a si mesmo com muito mais frequência e evitará de voltar ao seu estado do eu antigo e infeliz. Claro, você precisa repetir o processo por um tempo suficiente até que a realidade futura se torne a realidade atual. E agora, sua vontade está ficando maior que aquele programa do subconsciente anterior.